A maioria das pessoas almeja por conforto, por segurança, por controle na vida. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu casamento, nos caminhos que você vai. A intenção é que tudo esteja sob controle, que a previsão do tempo não se limite só ao clima, mas que haja a previsão do meu dia de amanhã, de depois de amanhã, de depois de amanhã, para que eu possa ter controle sobre ele. Não à toa as pessoas buscam tanto mecanismos e recursos para tentar prever o que vai acontecer amanhã. É assim contigo, é assim com todos. E aí no meio de uma estrada de estabilidade, quando tudo aparentemente está indo bem, quando não há nenhuma razão para temer uma curva, um acidente, um buraco, um tropeço, algo que tira de você aquele sentimento de que vai tudo bem, e aí você se questiona, eu que fazia tudo bem, eu que sou uma pessoa do bem, de repente me deparei com um mal, eu que caminhava na estrada da estabilidade, e de repente lido com uma curva. Isso é injusto, isso é ruim, isso é mal, porque as tragédias, não seria bom se tudo fosse confortável. Se a gente tivesse controle pleno sobre o nosso dia de hoje, de amanhã e de depois de amanhã, você já se fez essa questão. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Num caminho de estabilidade, num caminho de calma, num caminho permanente de paz, eterno de paz, de conforto, infelizmente a tendência humana é que a gente sufoque os movimentos sutis da nossa alma e da nossa mente. Toda mudança de pensamento, todo comodismo mental e de alma e existencial acontece de uma maneira muito sutil. E num fluxo estável você não percebe as mudanças de olhar, as transformações de prioridade, a forma que você muda o jeito de dar significado para as coisas. E aí uma curva acontece e de repente você desperta daquele sono embalado pelo conforto, daquele sonho embalado pela sensação de que vai tudo bem. E aí você é obrigado a dar significado para aquilo que nós chamamos de dor, de tragédia, de curva, de tentação, de problema, de amargura. E quando você dá significado para aquilo, você é obrigado a tirar de dentro o significado. Afinal de contas, não importa aquilo que acontece para você, coisas semelhantes, coisas iguais, acontecem para outras pessoas também, mas cada um responde de uma maneira. E é assim porque não é o acontecimento, mas é aquilo que nós damos como significado, a partir da projeção daquilo que nós somos. Cada curva, cada tropeço, cada espanto que você tem na vida é uma oportunidade. A partir do momento em que você é obrigado a dar nome para aquilo, explicação para aquilo, significado para aquilo, você se enxerga. Ou pelo menos sem a oportunidade para fazê-lo. Seguindo nesse fluxo de estabilidade, você se cauteriza. E é importante que em determinados momentos haja essa pontuação do embasbacamento, da perplexidade, da dúvida, do porquê e da dor. É uma oportunidade para você se enxergar. Você só dá significado a partir daquilo que você é. E quando você revela aquilo que você é, você se enxerga e você pode melhorar. Não há nada que aconteça na nossa vida que não seja com esse intuito, como uma chance para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos humanos melhores. Coisas que infelizmente não acontecem em uma estrada reta, linear, estável, confortável e previsível. Os imprevisíveis da vida mostram quem é você. Portanto, ao se deparar com uma curva, enxergue-se. Entenda por que você deu determinado significado. Melhore, cresça, ilumine-se, dilate-se, expanda a sua consciência. E seja uma pessoa melhor. E seja uma pessoa melhor.